Olá meus webes espectadores, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vou trazer um gameplay aqui do jogo Marvel vs Capcom lançado aí recentemente no Android, possivelmente o jogo é um retro game com um emulador aí do Playstation 1, vamos conferir se é isso mesmo beleza, após a tela de título ele cair nessa tela aqui, daí se começar aqui em New Game ele vai começar o jogo aqui a gente vai dar um Start, aí como vocês podem ver aí, uma tela típica de emulador imagino que o app seja uma ROM do jogo e um emulador embutidos em um app aí que você pode baixar e instalar no seu Android essa então é a versão do Playstation 1, se eu não estou enganado vamos dar um Start aqui e a gente vai jogar um pouquinho aqui para mostrar para vocês como está a emulação por ser um jogo antigo, roda em praticamente qualquer celular aí atual e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segundo jogador, agora vamos para o terceiro. Tchau. 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 Isso vai ser fácil. 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 Isso vai ser fácil.